Congresso Nacional mudou legislação sobre improbidade administrativa cometida pelo Poder Executivo, ou seja, por prefeitos, governadores e presidente da República. A mudança está explicada em um livro lançado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Emílio Miliano Neto. Doutor Emílio Miliano Neto, juiz do TJ de São Paulo, publica livro detalhando mudança na legislação sobre dolo e culpa na improbidade administrativa de prefeitos, governadores e do presidente da República. O administrador público só será punido em razão do dolo, do querer causar prejuízo, e afastou a modalidade culposa na improbidade. Doutor Emílio acredita que a mobilização dos prefeitos na Câmara e no Senado Federal foi importante para a mudança da lei. Porque eu até entendo, eu acho que numa prefeitura pequena, às vezes uma má assessoria, um descuido, ele não tinha aquela intenção. Então, por isso que o legislador acabou facilitando um pouco. Doutor Emílio conseguiu autorização do Vaticano por meio do cardeal Dom Orani, do jornalista Silvonê José Protes e do Museu do Vaticano para utilizar a imagem do renascentista Rafael, que retrata as virtudes na capa do livro. Nós temos quatro imagens lá, da justiça, da teologia, da poética e da filosofia. Então, essas imagens, na visão do artista, elas acabam levando às virtudes. Direito público entende-se também de dinheiro público. Eu entendi que aqueles gestores, aquelas pessoas envolvidas com dinheiro público, têm que ter virtudes. O quadro, na sala de doutor Emílio, será entregue de presente ao desembargador José Renato Nalini, autor da apresentação do livro, Temas Atuais do Direito Público. O livro também conta com o prefácio do desembargador Ricardo Dippe, do Tribunal de Justiça de São Paulo.